Olá generais! Aqui quem vos fala é Michelle e estamos juntos nessa jornada. Estamos só no início de uma vida extraordinária. Venho compartilhar com vocês minhas impressões sobre as características positivas que devemos incluir em nossa vida para encurtar o caminho para o sucesso. A personalidade a ser modelada nesta semana é Joyce Meyer. Ela é uma pregadora cristã que tem impactado milhões de pessoas ao redor do mundo com sua mensagem de esperança e fé. Joyce Meyer é uma mulher inspirada que passou por muitas adversidades em sua vida, desde abuso sexual na infância até problemas financeiros e de relacionamento na vida adulta. No entanto, ela encontrou força e esperança em Deus e em sua fé inabalável. Mas antes de começarmos peço que apoie nosso trabalho se inscrevendo no canal e deixando seu like. Venha comigo! Joyce Meyer é uma autora, palestrante e evangelista cristã americana, nascida em 4 de junho de 1943, em St. Louis, Missouri. Ela é a fundadora do Joyce Meyer Ministries, que se concentra em ensinar as pessoas a aplicar princípios bíblicos em suas vidas externas. Joyce cresceu em uma casa disfuncional e sofreu abuso físico e sexual durante sua infância e adolescência. Ela se tornou cristã aos 9 anos de idade, mas passou muitos anos lutando com sua fé e sua relação com Deus. Depois de se casar com Dave Meyer em 1967, Joyce começou a ensinar a Bíblia em pequenos grupos em sua igreja local. Em 1985, ela começou a fazer pregações em conferências e eventos, e logo começou a aparecer na televisão cristã. Joyce escreveu vários livros, incluindo Campo de Batalha da Mente, Eu e Minha Boca Grande e Mulheres Sábias Constroem. Ela também produziu um programa de televisão diário chamado Desfrutando a Vida Diária, que é transmitido em todo o mundo. Além de seu trabalho ministerial, Joyce é conhecida por sua generosidade e filantropia. Ela fundou o Hand of Hope, braço filantrópico da Joyce Meyer Ministries, que ajuda a fornecer assistência a pessoas em todo o mundo que enfrentam pobreza, fome, abuso e negligência. Joyce e seu marido, Dave, têm quatro filhos e moram em Santa Luí, Missouri. Ela continua a ministrar e ensinar a Bíblia em todo o mundo, inspirando milhões de pessoas com sua mensagem de esperança e fé em Deus. A fé inabalável de Joyce Meyer é uma das características mais marcantes de sua vida e ministério. Ela acredita que a fé é essencial para enfrentar os desafios da vida e alcançar a plenitude do propósito de Deus para cada pessoa. Ela acredita que a fé é um estilo de vida e que é preciso praticá-la diariamente, não apenas nos momentos difíceis. Joyce Meyer encoraja as pessoas a lerem a Bíblia, orarem e manterem um relacionamento íntimo com Deus para fortalecer sua fé. Joyce Meyer é uma pregadora talentosa e usa a palavra de Deus para encorajar as pessoas a confiarem em Deus em todas as circunstâncias. Ela acredita que a fé inabalável é uma escolha que pode ser feita em qualquer situação e que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Joyce Meyer demonstra que a fé pode ser uma ferramenta poderosa para enfrentar os desafios da vida e viver de acordo com o propósito de Deus. Além do que já mencionei anteriormente, posso acrescentar que Joyce Meyer é uma das líderes cristãs mais influentes da atualidade. Sua mensagem de esperança e transformação pessoal atrai milhões de seguidores em todo o mundo. Joyce é conhecida por sua linguagem simples e direta ao falar sobre a Bíblia, e por sua capacidade de conectar-se com pessoas de todas as idades e origens. Ela também é admirada por sua honestidade ao falar sobre suas próprias lutas pessoais, incluindo sua batalha contra a depressão e a ansiedade. Joyce Meyer é uma das poucas líderes cristãs em seu próprio programa de televisão na rede nacional nos Estados Unidos. Ela também é uma palestrante frequente em grandes eventos cristãos, como a Conferência Wilson e a Conferência da Mulher Virtuosa. Joyce Meyer é conhecida por seu compromisso com a excelência em tudo o que faz. Ela acredita que se alguém é chamado por Deus para fazer algo, deve fazer o melhor possível para honrar esse chamado. Isso se reflete em seu ministério, onde ela se esforça para alcançar a excelência em todas as áreas. Joyce Meyer acredita que quando alguém faz algo com excelência, isso pode ter um impacto positivo na vida das pessoas. Ela acredita que a excelência é uma forma de glorificar a Deus e mostrar respeito pelas pessoas que são alcançadas pelo seu ministério. Por isso, ela se dedica a garantir que tudo o que faz seja feito com excelência. Vejamos agora algumas características positivas que podem ser modeladas de Joyce Meyer que podem servir de inspiração e modelo. Resiliência Joyce Meyer superou vários desafios em sua vida e ministério, incluindo abuso, depressão e críticas públicas. Fé inabalável Ela mantém uma forte fé em Deus, mesmo em tempos difíceis. Compromisso com a verdade Joyce é conhecida por falar a verdade e ser honesta sobre suas lutas pessoais. Generosidade Ela é generosa com seu tempo, dinheiro e recursos, ajudando a financiar projetos filantrópicos em todo o mundo. Paixão pela vida Joyce é uma pessoa vibrante e entusiasta, que vive a vida com alegria e entusiasmo. Empatia Ela tem um coração compassivo e se preocupa profundamente com as pessoas. Sabedoria Joyce Meyer tem uma compreensão profunda das escrituras e uma capacidade única de explicar de forma clara e concisa. Comunicação eficaz Ela é uma oradora habilidosa e escritora talentosa, capaz de se conectar com pessoas de todas as idades e origens. Liderança visionária Joyce Meyer fundou uma organização global que impacta a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Responsabilidade Ela assumiu a responsabilidade por seus erros e implementou mudanças para garantir a transparência e responsabilidade financeira em sua organização. Disciplina Joyce Meyer é uma pessoa disciplinada, que segue uma rotina rigorosa de oração, estudo e trabalho. Humildade Ela é humilde e não se considera superior a ninguém, apesar de seu sucesso e influência. Senso de humor Joyce tem um senso de humor contagiante, o que a ajuda a se conectar com o seu público de uma forma descontraída e amigável. Compromisso com a excelência Ela se esforça para alcançar a excelência em tudo o que faz, desde a escrita de livros até a produção de seu programa de TV. Coragem Joyce Meyer tem coragem para falar a verdade e defender o que acredita, mesmo quando isso significa enfrentar críticas ou oposição. Paciência Ela tem uma abordagem paciente ao lidar com pessoas difíceis ou difíceis. Consciência social Joyce é uma líder socialmente consciente, que se preocupa com questões como pobreza, fome e abuso. Espírito de equipe Ela trabalha em equipe, reconhecendo que o sucesso do ministério não depende apenas de seu trabalho individual. Visão para o futuro Joyce Meyer tem uma visão de longo prazo para seu ministério e está sempre pensando em maneiras de alcançar mais pessoas e ter um impacto maior. Compromisso com a melhoria contínua Ela está sempre buscando maneiras de melhorar e crescer, confiante e em seu ministério. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de aprender sobre a vida de Joyce Meyer, que nos mostrou que mesmo em meio a adversidades e dificuldades, é possível encontrar força e esperança em Deus. Através de sua vida e ensinamentos, ela nos lembra da importância de mantermos uma fé inabalável, confiar nas promessas de Deus e buscar sempre a excelência em tudo o que fazemos. Vou deixar aqui algumas citações de Joyce Meyer. Atitudes não acontecem por acaso, são produtos das nossas escolhas. Você pode escolher sofrer a dor da mudança, ou a dor de continuar do jeito que está. O que você pensa, a atitude que você tem, o que você diz e como você age enquanto está passando pelo deserto, determina quanto tempo você permanecerá lá. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos vídeos como esse. Deixe seu comentário. Você identificou outras características a serem modeladas?